Música A AELA, sabemos que isto é um processo de identificação de todos e ao mesmo tempo de habituação cada treinador tem a sua forma de trabalhar é evidente e também eles têm que enaltecer que eles têm se enquadrado bem com essa forma de trabalhar nós chegamos aqui todos os dias por volta das 9 da manhã e saímos às 9 da noite em processado e temos dado bons passos isso é o que eu vejo temos caminhado bem nestes poucos dias que temos trabalhado passos seguros e a identificação dos atletas tem sido boa você fez muito gol, não é o senhor? olha bem só quem tem a qualidade mesmo que finaliza dessa forma não é qualquer um que finaliza desse jeito não Primeiramente nós temos que pensar que não é só por trazermos bons reforços que vamos construir uma grande equipa nós temos que construir uma grande equipa na dedicação, no trabalho, no compromisso e no trabalho conjunto de todos obviamente temos que tentar reduzir ao máximo o risco de nos podermos enganar isso como vocês sabem acontece todos os anos com todos os times falham uma contratação ou outra, alguns falham mais nós vamos, quando finalizamos, vamos ter uma dezena de reforços exatamente e este nosso trabalho é para tentar que no final desse processo que a gente é assim não nos enganamos em ninguém olha, Ribeirão não tem dado muito para ver, para sentir um pouco não tem dado porque nós estamos aqui todo dia mas parece-me uma cidade super tranquila bastante bonita tem o clube para dar todas as condições possíveis para a gente trabalhar também com tranquilidade e com conforto aqui tem tudo e quem vier para aqui também tem que vir com essa tranquilidade sabendo que a tranquilidade e a responsabilidade sabendo que aqui o clube dá todas as condições para nos fazermos e desenvolvermos um excelente trabalho